O que eu vou te mostrar para resolver esse exercício é um conceito de programação funcional chamado pipe, ou pipeline, que traduzido seria tubulação, ou tubo. Um pipe é um encadeamento de elementos de processamento, que nesse caso são funções, organizadas para que o output de uma função seja o input da próxima. O que é input e output, Roger? Input é entrada e output é saída. Então, observa que eu tenho algumas funções que recebem um número por parâmetro, executam uma operação matemática envolvendo esse número e retornam o resultado da operação. Aqui abaixo, eu tenho dois console.log comentados. Se eu descomentar, um reference error é lançado aqui no console, dizendo que combine operations não foi definida. Ou seja, essa função combine operations ainda não foi declarada e é por isso que o reference error foi lançado. Mesmo que a combine operations ainda não tenha sido declarada, eu sei que ela recebe um número como primeiro argumento e recebe como segundo argumento um array que contém referências dessas funções que foram declaradas aqui em cima. E por que a combine operations recebe um valor inicial como primeiro argumento e um array de funções como segundo? Porque dentro da combine operations, eu tenho que fazer com que esse valor inicial seja somado com 100, depois dividido por 5, multiplicado por 3 e toda essa invocação deve resultar no valor que essa última função do array retornou. Ou seja, se o output da invocação da add100 precisa ser o input da div by 5, e se o output da invocação da div by 5 precisa ser o input da multiply by 3, esse é o fluxo característico de um pipe. Lembrando que um pipe é o encadeamento de funções organizadas para que o output de uma função seja o input da próxima. Vamos começar a declarar na combine operations. Acima dos console.log eu vou inserir uma function combine operations que recebe um parâmetro initValue que vai receber esse valor no primeiro argumento da invocação da função. E como o segundo argumento é um array de funções, eu vou nomear o segundo parâmetro como arr de array of funcs. Então arr é a abreviação de array e funcs é a abreviação de functions. Beleza? Agora, dentro dessa função, eu preciso executar um pipe que vai fazer com que o output de uma função do array seja o input da próxima, até que todas as funções do array tenham sido invocadas e a invocação da última função retorne o valor que a combine operations deve retornar. Roger, até agora eu estou boiando. Não sei nem como começar a implementar essa função. Se você já assistiu a alguma aula minha que envolve arrays, você deve estar cansado de ouvir os três princípios que eu uso para identificar como eu vou lidar com um array. Quais são esses três princípios? Que, na verdade, são três perguntas. Primeiro princípio. A partir desse array, eu preciso gerar um novo array que vai ter a mesma quantidade de itens? Não. Então eu não vou usar um map para trabalhar com esse array. Segundo princípio. A partir desse array, eu preciso gerar um novo array que vai ter menos itens? Também não é o caso. Então eu não vou usar o filter para trabalhar com esse array. Terceiro princípio. A partir desse array, eu preciso gerar um output, um valor que não necessariamente seja um array? Opa, sim! Porque a partir desse array, eu preciso gerar um número. Que número que é esse? É o resultado de zero somado a 100 dividido por 5 multiplicado por 3. E qual método que eu uso quando, baseado em um array, eu preciso gerar um número? Eu uso o reduce. Se você não lembra como o reduce funciona, embaixo desse vídeo vai ter um link para alguma aula em que eu explico isso. Mas fica aqui comigo. Depois que a gente completar essa resolução, você olha a aula do reduce. Então, para usar o reduce no array de funções, eu vou inserir arrayoffuncs.reduce que recebe uma função como primeiro argumento. E como nesse exercício as funções são function declarations, eu vou usar uma function declaration ao invés de error function para padronizar o código. Essa função recebe como parâmetros o accumulator e o func, que representa cada função do array. E como segundo argumento do reduce, eu vou inserir o valor inicial do accumulator, que vai ser o initValue que é recebido nesse parâmetro. O que eu preciso fazer dentro dessa função? Primeiro, eu preciso fazer essa primeira função do array receber esse zero, porque o zero vai ser o valor inicial, o input inicial do pipe. Vou repetir para não sair da sua cabeça. Pipe é um encadeamento de funções organizadas para que o output de uma função seja o input da próxima. Para eu fazer o zero ser o input dessa primeira função, como essa primeira função é recebida nesse parâmetro func, eu vou invocar func, e como o zero é recebido nesse parâmetro accumulator, eu insiro o accumulator como argumento da invocação da func. A invocação da add100 retorna um valor, não retorna? Se eu vier aqui na declaração dela, eu vejo que ela retorna o resultado dessa expressão. O que tem nessa expressão? O número que ela recebeu por parâmetro mais 100. Então, como o accumulator recebeu zero, essa invocação retorna o resultado de zero mais 100. Só que antes que essa primeira execução da função termine, eu preciso acumular em algum lugar o valor que a invocação dessa função está retornando. Como eu sei que se eu inserir um return dentro dessa função, o accumulator vai armazenar os valores que as execuções dessa função retornam, eu posso inserir um return aqui. Ou seja, na primeira execução dessa função, 100 vai ser retornado. Na segunda execução dessa função, como 100 dividido por 5 resulta em 20, accumulator armazena 20. Na terceira execução dessa função, como 10 multiplicado por 3 resulta em 60, e como essa foi a última execução da função, porque eu arreio em só 3 itens, toda essa expressão resulta em 60. E para retornar esse valor, quando a companion operations for invocada, eu vou inserir um return antes dessa expressão. Se eu olhar o console, eu vejo 60, que é o resultado do primeiro console.log, e vejo 10, que é o valor que esse segundo console.log recebeu. Agora que eu fiz o código funcionar, significa que acabou? Não. Como o código desse exercício não tem relação com os outros exercícios, eu posso refatorar ele. Está vendo todas essas function declarations aqui? Vai dar muito trabalho refatorar elas para arrow functions. Só que não. Eu não preciso refatorar uma função de cada vez, porque essas funções têm o mesmo padrão. Elas têm três linhas e um parâmetro. Então, eu posso refatorar elas simultaneamente. Por que eu vou refatorar essas funções para arrow functions? Para deixar o código mais conciso, e o efeito colateral disso é a diminuição da quantidade de linhas do código. Para refatorar essas funções simultaneamente, eu vou selecionar a palavra-chave function da primeira função, vou pressionar Ctrl D de dado para selecionar as cinco funções que eu quero refatorar, vou inserir const, vou segurar Ctrl e pressionar seta para a direita para ir para o final do nome da const, vou inserir o sinal de atribuição, vou remover os parênteses do parâmetro, porque em arrow functions com um parâmetro, não é obrigatório envolver os parênteses no parâmetro. Vou inserir a flecha da arrow function, e agora que todas essas cinco funções são arrow functions, eu vou remover as chaves e o return, porque arrow functions que retornam uma expressão não precisam de bloco e da palavra-chave return. Eu estou usando o return implícito delas. Então, com um simples refactoring de function declaration para arrow function, o meu código já ficou mais conciso. Se eu olhar o console, os mesmos valores continuam exibidos, e agora, para padronizar o código e também deixar a combine operations mais concisa, eu também vou reescrever ela como arrow function. Então, vou inserir const combine operations que recebe essa arrow function, vou remover as chaves e o return da combine operations, vou deixar essa expressão na linha de baixo, e essa função vai continuar sendo uma função anônima, ou seja, uma função que não tem nome. Eu vou remover os blocos e o return dessa arrow function, e se eu olhar o console, os valores continuam exatamente os mesmos, mas agora eu tenho um código mais objetivo, mais conciso, e, por efeito colateral, não era o objetivo principal, com menos linhas.